E aí pessoal, estou de volta aqui para mais um vídeo, vamos continuar uma série que eu gravei alguns vídeos aqui no canal faz bastante tempo, que é jogando a cegas Blitz. Como é que vai funcionar? Vai ter esse tabuleiro aqui embaixo da minha câmera, que vai ser a minha visão, vamos jogar partidas de 3 minutos sem incremento, e aqui no tabuleiro grandão, que eu não vou estar vendo durante a partida, vocês vão ver a partida se desenrolando, e vai ter a barrinha também, para vocês entenderem as capivaradas que eu e meu adversário estamos fazendo. Então coloca aí nos comentários o que você acha desse tipo de série, vamos ver até onde dá para chegar em questão de rating, eu estou começando com 1.000, na verdade está um pouco mais de 1.000, porque eu joguei uma partida a teste já, e sem acréscimo é bem complicado quando chega no fim da partida, mas eu vou tentar evitar que chegue muito no fim da partida, tentar evitar de ficar apurado, e vamos ver o que vai dar. Então eu vou lançar o desafio, ver se está funcionando pelo menos, eu acho que está funcionando, eu vou lançar o desafio aqui, e vou ver se vai aparecer certinho aqui, então 3 minutos, vai ser um speedrun diferente aqui, deixa eu até colocar uma diferença menor de rating, vamos ver se vai aparecer no tabuleiro grande, achou um adversário e apareceu ali, beleza, então eu estou de pretas, eu vou jogar siciliana, apareceu no tabuleiro grande, tá, então eu vou minimizar agora, para não poder enxergar nada, então ele fez cavalo F, aliás eu não sei se vai atualizar assim, né, peraí que eu preciso, esqueci dessa adaptação, se eu minimizar acho que ele não atualiza os lances, né, deixa eu colocar o tabuleiro aqui em cima, só um minuto, e vou fazer mais um teste aqui, a partida já está começando, né, eu vou perdendo tempo, vou jogar D6, acho que deu certo, né, ele jogou cavalo C3, vou fazer cavalo C6, deu certo, né, estou roubando, né, porque estou vendo o tabuleiro, mas ok, bispo B5, então eu vou jogar bispo D7, não estou vendo nem a barrinha nem o tabuleiro, estou vendo só esse tabuleiro em branco aqui, ele jogou D3, eu vou jogar A6, atacando o bispo dele aqui de B5, bispo C4, vou fazer cavalo F6, desenvolvendo, bispo G5, vou jogar E6, meu cavalo está aqui em F6, né, eu estou sempre olhando para o lado para olhar a lista de lances, tá, a gente pode até fazer um teste sem a lista de lances, que seria aí o nível altíssimo, o último nível, né, super nível hard, de jogar cegas, mas estou fazendo com a lista de lances, ele entrega o peão em E5, eu posso tomar, né, tem um cavalo e o peão aqui, e ele não pode tomar o peão de volta, só tem um cavalo F3 atacando, ele vai jogar um torre 1, talvez, estou sempre olhando para a lista de lances aqui, tá, não estou olhando para o tabuleiro, tá, gente, jogou torre 1, ameaçou o peão, e é interessante que está escrito na minha conta, que é Blindfold, né, então os caras podem começar a querer tentar me ganhar no tempo, né, vou tomar de bispo em F6, meu cavalo está em C6, né, vou dar uma D2, vou fazer o rock, e vou acelerar um B5, jogou o cavalo G5, está defendido, né, vou jogar B5, ele vai jogar bispo B3, B6, o único lance, né, o que ele está pensando aqui, minha dama está em C7, meu cavalo está em C6, a posição está um pouco, assim, já está um pouco fora do padrão, não tanto, né, mas está um pouco fora do padrão, já está me confundindo um pouco, bispo E6, ganhei uma peça aqui, meu bispo está em C8, né, eu posso tomar, ele entregou uma peça, que loucura, tomei de volta, vamos ver se a gente vai ter alguns comentários do pessoal que está jogando comigo também, né, se o pessoal gosta, não gosta dessa ideia, né, cavalo D4, tem um título até de GM nessa conta, né, não dá para o pessoal saber que é um grande mestre e que eu estou jogando as cegas, os caras podem querer explorar isso, né, torre 2, eu ganhei, ah, tinha B4 primeiro, né, para ganhar mais material, ah, tomou e entregou aqui, bispo G5, o cavalo está em C3, dama G4, né, vou jogar bispo F6, minha dama está onde? Está em C7, né, abandonou já, tá bom, eu vou fazer a revisão aqui nesse outro tabuleiro grande, vamos jogar, claro, que mais do que uma parte, opa, vamos jogar mais do que uma partida por vídeo, né, claro, é blitz, é outra história, eu só vou ver se funciona aqui a revisão, ah, mas eu não consigo fazer a revisão, né, tem que eu estou em outra conta aqui, deixa eu ver se vai dar certo o que eu pensei aqui, Blindfold Creeper, deixa eu fazer um teste aqui, é, dá para fazer, tem que dar um clique a mais aqui, deixa eu ver se vai dar certo, mostrar para vocês a precisão, que nem a gente faz, né, no speedrun mesmo, não sei nem se vale a pena fazer essa revisão, tá, porque é blitz, né, o negócio é fazer um pouco mais dinâmico mesmo, acho que nem vale a pena ficar parando toda hora, aqui, ah, não, peraí, só um instante, estamos na fase de adaptação aqui, esse tabuleiro vai lá para baixo, peraí, agora sim, então 73.6, vocês coloquem nos comentários, se acha legal ver a precisão sempre ou não, né, e ele, eu fiz 92.4, ele fez 73.6, uma opção é ver só a precisão e não repassar a partida também, é uma opção, tá, vou fazer sem revisar a partida, tá, acho que é legal ver a precisão, pela curiosidade, e sem revisar, porque fazer análise de tanta parte da 3.0 não faz muito sentido até, né, vamos seguir, posso fazer análise de algumas que eu achar mais interessante, de repente, né, então, beleza, vou fechar a análise aqui, vou posicionar meu tabuleiro de novo, vou tampar aqui, aqui, e vou mais uma, não sei nem se vale a pena olhar a precisão, né, não abriu a partida? ué, peraí, ah, abriu, tá, o que que ele jogou? D, eu tomei em D5? não, peraí, como é foi? ah, não, eu joguei escandinava, por que que eu joguei escandinava? uma D5, cavalo C3, vou jogar a dama D6 aqui, puxando a dama, peraí que eu tô vendo uma parte do tabuleiro ali, agora eu tô vendo a barrinha, peraí, e caramba, tô me adaptando aqui ainda, peraí, cavalo F3, né, vou fazer A6, que é um lance típico pra evitar cavalo B5, D4, cavalo F6, ele tá com o que com os cavalos ali em C3 e F6? cavalo G5, lance bem prematuro, né, vou fazer E6, ele não tá me acionado, ele pode fazer um cavalo E4, tá com a minha dama, voltou o cavalo, vou desenvolver aqui, bater em D4, tá defendido por enquanto, mas vou tentar atacar esse peão, bispo C4 e bispo E7, ele pode fazer D5, troca um monte de peça, rock, rock, torre E1, vou jogar a torre D8, botar uma pressão em D4, bispo E3, bispo G5, eu já posso tomar o peão, posso, não? Posso, né, não tem nada, tá bem seguro aqui, e me alivia bastante pro final, né, sempre, trocou, trocou, espero não tá entregando a dama aqui, tô em D4, me acei o bispo dele, bispo F6, bispo F6, meu bispo tá em C8, né, meu peão tá em A6, bispo D3, e aqui tá um final bem simplificado, não acho que bispo D7 eu posso fazer mesmo, cavalo E4, eu vou puxar meu bispo, manter o par de bispo aqui, C3, eu ganho o bispo dele, né, ele não pode fazer, vai jogar torre D1, talvez, torre D1, acho que bispo C6, tá bom, não tem tema em cima da minha torre ainda, né, que tem um cavalinho E4, me aço bispo H7, malandro, acha que eu não estou vendo, né, torre D8, ele tem um cavalo F5, mas é bobagem, eu tomo, ele toma aqui, jogou A3, bom, vou fazer um G6 aqui, dá um arzinho pro rei, controla umas casas, F3, bispo B5, acho que é bom, né, tá caindo a torre em D1, cavalo E2, eu não vi, mas eu posso tirar minha torre simplesmente, né, voltar a torre pra D7 aqui, sigo botando pressão aqui, cavalo C3, agora eu vou tomar em D3, ele vai tomar, vou tomar de novo em D3, e vou tomar de novo. Quando simplificar muito, me complica um pouco, porque eu começo a me perder onde é que estão exatamente os peões, assim, né, torre C1, meu peão tá em, tá em B5 meu peão, não tá, não tá, né, então eu posso jogar C6 aqui, né, e meu peão tá em B7, né, ixi, eu tô um pouco confiante que eu vou ganhar esse final, hein, com esse tempo, vou botar a torre em D5, E2, EF8, não tá em F8 meu rei? Ah, já tá em F8, E8, E3, posso fazer F5 atacando o cavalo dele, ah, tem o check em G5, né, aí ele tem F4, né, vou jogar a torre D7, então, tem o bispo G5 no ar, só que ele tem F4, E5, né, ameaça check, pegar na torre, pô, vai ser muito bem-vindo os abandonos aqui, né, ô, caramba, sai desgraça, conseguiu desfazer a seta aqui, cavalo A4, agora check, né, pegar a torre, já vou fazer um pré-move aqui, tá em G3 o peão dele? Não, né, se ele jogar F4, eu simplesmente tomo, vai ser difícil essa série, porque eu cheguei a fazer, as partidas que eu fazia no começo aqui no YouTube, as cegas, eu sempre começava a ver as peças quando faltava 30 segundos, né, e eu jogava com acréscimo às vezes, sem acréscimo, eu não sei até onde eu vou chegar de rating, e o cara desconectou, atualizou ali a planilha certinho, aliás, agradecer o Emerson, que atualizou essa planilha aí, para essa conta, deu boa, então, bispo G5, aqui eu só tinha esquecido como é que estava aqui, mas bispo G5 deu boa, eu acho que eu vou pular a precisão, coloca nos comentários se você acha legal ver a precisão de toda a partida, porque também fica menos fluido o negócio, mas eu acho que foi legal aqui a partida, podemos ver algumas, e está tomando em C1, mas se ele não perde a torre aqui, eu tinha bem na cabeça como é que estava o final, mas quando vai muito para o final, fica um pouco difícil de comandar tudo na cabeça, vamos seguir então, para ser mais prático, já vou seguir, não preciso nem mudar o layout, não preciso nem empurrar janelas, nem nada, fica bem mais prático assim, vamos colocar uma aguinha aqui, eu achei que ia ser mais tranquilo nas primeiras partidas, vamos lá, está subindo bastante rating, porque a conta estava parada, por muito tempo, eu vou jogar peão rei, cavalo F3, uma coisa, facilita muito para mim, o cara jogar uma variante teórica, porque eu tenho um padrão na cabeça, se o cara começar a fazer umas loucuras H5, G5, claro que vai ser ruim, mas confunde muito a minha cabeça, vamos fazer rock, cavalo F6, vou jogar torre 1 mesmo, não estou jogando super agressivo, isso para C5, eu vou tentar C3, para empurrar D4 aqui, rock, eu vou jogar D4, dominando o centro, tomou, o peão dele está em, ela está em D7 ainda, tomou, tomei, não, pode ser que ele tome entrega na peça já, bispo B4, tocou minha torre, vou desenvolver com cavalo C3, ele vai jogar D6, ele está jogando bem razoável, assim, estou melhor, claro, D5, vou tomar o peão, hum, é, cavalo D5, já ganha duas por uma, bispo D5, bispo C3, bispo C6, bispo P1, eu vou tomar cavalo D5 mesmo, ganha duas por uma, bispo P1, ele vai jogar, estou ganho, mas estou um pouco sem desenvolvimento aqui, não tenho o peão em C, não tenho, né, tá, torre 8, me assom a minha dama, vou puxar a dama na humildade, dama D1, cavalo A5 é meio chato, cavalo E3 eu volto, bispo G4 é um lance, vou jogar bispo E3, tentando consolidar aqui, ah, perdi cavalo E3 agora, cavalo A5 é chato, A6, agora eu vou tirar meu cavalo aqui, que é um T, mano, vou fazer cavalo C3 aqui, B5, não tenho bispo F7 ainda, né, vou jogar bispo B3, tem que jogar mais rápido, né, tem que evitar ao máximo os apuros de tempo aqui, A5, vou fazer um H3, expulsando esse bispo, tomou, que me ajuda muito, dama F3, toca no cavalo, toca em F7, e agora caiu tudo, né, não é mate, né, mas eu vou tomar de bispo, eu posso tomar a torre, né, mas acho que dama C6 é melhor, né, o peão de B já saiu, dama C6, eu ganho uma peça, melhor, e o cavalo tá onde? Tá em C3, C3, bispo em E3, bispo F7, torre F8, ele jogou o peão A4, vou jogar bispo D5 aqui, tocando na torre em A8, torre tá em A8, né, torre F6, agora dá uma 8, bispo A8, tá, esse cara vai querer até o mate, vai ser um desafio aqui, porque eu vou me perder já já, tá muito fora do padrão as peças, né, cavalo, bispo P4, bispo P3, abandona, tá bom, quando a gente pegar um cara que vai até o mate, deixa eu ver a posição final, é, posição final, eu não tinha tão claro o PMH3, se tava, 1101, vamos lá, 1100, bora, vamos, espero que esteja atualizando certo ali, porque as vezes quando a janela fica minimizada, ele não atualiza ali no vídeo, né, mas eu acho que tá certo, não vou nem fazer um vídeo tão longo, porque se der errado, eu vou ter que gravar, né, vamos lá, podemos repassar até uma geral das precisões depois, né, pra ganhar, pra ser mais prático, vamos jogar Cecília, vou alternar as aberturas, né, vou jogar Cecília, ele vai querer me dar mate, cavalo C6, D3, não, não quis dar mate, cavalo F6, bispo D2, interessante, jogar E6, A3, eu vou jogar D5, já atacando o bispo dele, ele vai trocar, eu tomei, bispo B5, bispo D6, vou desenvolver, acelerar o rock aqui, cavalo tá em H3, volta em B1, cavalo E2, ele saiu do cheque ali, tá, vou jogar torre 8, e bispo C7, eu quero tentar um famoso Stiling, com Dama D6 aqui, vai jogar bispo G5, né, o pessoal adora jogar bispo G5, o Stiling é tentado a mate ali, às vezes, bispo A4, tá um pouco confuso com as peças, vou jogar A6, pra tentar ganhar o bispo dele, com B5 e C4, bispo B3, eu vou jogar B5, ameaçando, arca de Noé, C4, ele jogou C4, que tem uma aparência bem ruim, eu vou tomar uma vez, torre tá em E8, já tá, né, e D4, ganhando espaço aqui, um peão passado protegido já, cavalo tá em B1, né, e bispo tá em C1, eu não tô jogando Dama D6, é nem porque ele tem bispo F4, atacando a minha dama, voltou a bispo A4, vou jogar bispo F5, desenvolver, se ele quiser tomar em C6, não tem nenhum problema, tomou, vou tomar, ah, dei o cavalo, eu não tenho peão, eu joguei, por que que eu não tenho peão? Ah, porque eu joguei o C4, meu Deus, nossa, muita sorte, eu tenho Dama D6, né, que ameaça o bispo, ameaça a mate aqui, agora é mate, né, é mate, né, porque meu bispo tá em C7, a torre dele tá em H1 ainda, né, em F1, então, Dama H2 mate, né, essa foi sorte, não foi atuação, gente, não foi atuação, eu achei que meu peão tava em B7, dei muita sorte nessa, e Dama D6 recupera o bispo, né, foi bom o bispo F5, na verdade, né, eu achei estranho ele voltar com o bispo pra 4, achei que ele queria trocar o bispo, você vê como as coisas vai escapando às vezes, né, vamos lá, eu vou fazer um vídeo de 20 minutos, vou jogar mais uma, 20, 20 e poucos minutos, vamos lá, vou jogar peão rei mais uma vez, D6, D4, defesa perk, vamos com o cavalo C3, e vou jogar bispo P3, bem agressivo aqui, vou jogar F6, vou jogar F3, C6, D2, D6, 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 bem questionável, já vou fazer o rock grande, acelerar aqui, tem um tema aqui na dama já que eu tô vendo, que ele tem que tomar bastante cuidado já, o co pequeno, E5 interessante, mas aí ele não vai tomar, ele vai puxar direto o cavalo, vou fazer H4 aqui pra tentar, já criar um H5 aqui, dama C7, ah, vamos tentar H5, tem que ser bom esse lance, ele pode tomar, e aí bispo H6, trocando o bispo, eu vou tentar dar mate aqui, esse é um padrão, tá muito padronizado aqui a posição, então facilita um pouco pra mim os lances, cavalo H6, ele voltou, e agora vai ser um mate clássico, vou trocar em G7, dama H6, cheque, minha torre tem a gama aberta, espero, ah tá, e agora E5, ah não, E5 ele tá tomando ainda, ah não, E5 e cavalo E4, não tá ganhando ainda, mas tá quase, vou jogar E5, ele vai tomar, ah, bom, ele podia tomar, tomar, tomar e tomar de dama, mas eu ia jogar cavalo E4 intermediário, agora eu vou tomar em F6, e agora cavalo E4, acho que ganho né, porque se ele tomar é mate, o possão tá um pouco nebuloso na minha cabeça, mas acho que o que importa, eu tô, eu tô sabendo onde é que tá né, o pinhão tá em E7 mesmo, então ele pode até tirar toy, pra sair dos temas, agora é mate né, toy tá em F8, ele rocou já, tem um cavalo para F6, cheque, e mate né, mate, mate, vamos jogar mais uma vai, 19 minutos, tá bom, é, vai começar a ficar difícil já já, tô achando, eu tô subindo muito rápido o hate né, tá contando muito ponto, porque eu joguei pouca partida, faz tempo que eu jogo partida, deu uma H7 né, é, ele tinha que tirar a torre, mas ia levar mate em poucos lanços também, vamos lá, agora é a última, vai dar 20 e poucos minutos, foi bem rápido essa partida, vamos de brancas de novo, E4, E5, cavalo F3, vamos jogar a escocesa, que eu tô jogando na slip run né, que pediram, F6, esse lance me facilita bastante né, vou jogar bispo C4, abre a diagonal aqui, poderia ter tomado direto já, mas vou jogar bispo C4, pra tentar, apontar meu bispo lá já, D6, vou fazer rock, não tô atacando tão rápido ele também né, bispo G4, bem questionável né, C3, agora tem uns dama B3 aqui, ele vai querer tomar eu acho, A6, o cavalo dele tá em G8 né, Ah, podia ter preparado o mate do legal né, com o cavalo C3, agora não dá mais, é, vamos de dama B3, que não sei se tá certo, mas é legal, que ameaça o bispo, ameaça o cavalo aliás né, tem o bispo F7, check no ar também, bispo F3 dava mate, check e mate pré-move, em E6, que as peças atrapalham ali né, tô olhando aqui pro tabuleiro vazio também né, só pra ver se tá certo no OBS, aqui no programa de gravação, cavalei 7, eu não dou mate ainda, rei D7, caraca, esse é raça hein, rei D7, ele saiu correndo já, não posso, vou tomar o cavalo né, bispo G8, tá de graça o cavalo né, porque ele não pode tomar aqui, que eu tô tomando, bispo tá em F8 ainda né, a dama não consegue, D7, vou fazer um cavalo BD2, humilde, pra reforçar a defesa aqui, ele tem um cavalo A5 né, mas aí, jogou o cavalo A5, tem o dama A4, check, eu vou jogar a dama A4, eu posso né, pra tomar o cavalo aqui, voltou, e agora ele também assumiu o bispo aqui, vou voltar, bispo D5, B5, eu já tenho o bispo C6 aqui, mas eu vou voltar, dama C2 né, dama B3 é a melhor né, pra ter dama D5, acelerar um pouco aqui, dama C2, bispo E6, agora tá levando o garfo né, de algum jeito, toma né, bom, os dois não são o garfo né, mas o bispo C6 tá bom aqui né, D5 check, pega o bispo, ele pode querer passear agora, ele vai tomar eu acho, check, rei D5 na raça, rei D7, eu tô um pouco confuso aqui, vou abrir a coluna A, cavalo D2, cavalo F3, bispo C1 né, ele tem só o bispo F8, de peça menor, a estrutura tá um pouco bagunçada na minha cabeça, ele tem F6, E5, B por A4, dama C4 check, meu pão em D5 tá vivo né, isso é bem importante, rei C8, dama C6, parece muito chato né, minha torre abriu também, tem um cavalo C4 chegando na voadora também, torre B8, acho que torre por A6 tá firme, dama D7, ele quer trocar as damas, vai ser duro esse final hein, quase o tempo, eu tô com várias dúvidas aqui, cavalo C4, minha torre tá em A6 né, tem uma posição bem pouco clara na minha cabeça, B4, aqui eu tenho C3, espero né, cavalo H4, cavalo F5, torre tá aberta dele? Não né, assim vou jogar um G3, trocar os bispo, tô com duas peças a mais né, botar o cavalo em F5, tá livre essa casa ou não? quer dizer, ele não pode tomar né, torre D1, eu tô batendo, agora eu me perdi de verdade, torre A8, vou trocar, eu tenho um cavalo pro D6 assim, e duplo, rei tá em D7 né, check, toma, eu não faço ideia, como é que estão minhas peças, eu não posso tomar em D6, o que que tem aqui? Ah, tem um P em D5 né, vou jogar torre A1, defender esse cavalo, eu não sei o que fazer aqui, F1, me perdi de verdade, rei E2, tem um P em B, eu não lembro, mas, vou ter que tentar ganhar no tempo dele, que loucura né, jogar F3 aqui, ele tem um P em G4? tem um P em G4, ai, 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 jogar B5, vou jogar cavalo B6, tira esse cavalo daqui, cavalo C4 né, eu posso fazer, acho que entendi como é que tá aquela estrutura pelo menos né, torre A7, e B6 né, meu P não tem B6, espero né, agora eu vou jogar, agora eu vou ter um sistema de mate aqui, cavalo D6, rei B8, e aqui é mate em C8 né, eu esqueci totalmente do resto, check, toma, toma, agora é mate né, onde é que era o mate em C8 né, nossa, me perdi muito nessa, vou até rever aqui, peraí, eu me perdi na estrutura aqui totalmente, peraí, aqui eu tava acompanhando né, é que a lá da dama, a lá do rei ficou abandonada por um tempo né, eu não sabia o que tava acontecendo aqui, aqui eu tinha uma posição, mas aqui eu já me perdi um pouco na lá do rei na verdade, aqui, eu não queria, eu esqueci que o peão tava em D5, aqui eu não queria trocar as damas, queria ter que seguir o ataque, só troquei, cavalo, ah, o cara mandou no chat, 95.1 de precisão, parabéns, parabéns, aí B4, G4, eu achei que tinha um peão em E4 aqui uma hora, o espalhacês me facilitou um pouco essa troca, nossa, esse foi muito, muito no chute assim, eu vi o duplo né, não foi sem querer, mas eu achei que tava aberto aqui, mas foi muito legal esse golpe, aqui, torre A1, meu Deus, F3 foi louco aqui, eu não sabia que tava sem estrutura, ele tinha acabado de jogar F5, eu achei que tava F4 e E4 né, nossa, tava tensa a estrutura dele aqui, aqui eu consegui entender que eu precisava tirar o cavalo, então eu memorizei essa posição aqui, essas peças, o resto tava bem nublado na minha cabeça ali, esse, eu entendi que eu vou entrar por aqui, torre A6, eu vou entrando por aqui, cavalo, cavalo e B6 né, eu consegui criar uma configuração legal, e agora eu tava vendo ou essa tomada, ou o check aqui né, e eu vi que não tava afogado, eu sabia que ele tinha alguma coisa pra mexer aqui, eu não sabia exatamente o que né, 2C7, ele tomou lá, tomei, e aqui mate, legal essa partida, eu já fiquei, e ele mandou no chat, que eu acho que o cara tava bem ligado, porque as vezes o cara nem repara né, no seu nome, que é a cegas né, eu acho que ele tava ligado, e foi até o mate por isso, a gente vai ter muito adversário ainda até o mate, vamos ver, me fala o que vocês acharam desse vídeo, 1160, por enquanto 6 vitórias, vai ter muita derrota aqui nessa série, vamos ver até onde dá pra chegar, se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar aquele like, aquele joinha, e se inscreve no canal também, a gente tem 2 vídeos, opa, um não né, 2 vídeos por dia, todo santo dia, valeu pessoal, até a próxima. E aí, Obrigado.